Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson e hoje eu vou fazer aqui a missãozinha do Carl completinha, tá? Vão tentar, né? Seguinte, tem que fazer aqui a missão dele imortal, tá vendo? Derrotar a Sprague, uma Sprague, tá? Resgatar aí cinco carinha aqui, Ostrom, tá? Arthur do Ar, cinco vezes o Giacomus, pegar três cachorrinhos e vascular o pistão danificado, não é beleza? Vamos embora aí, vamos na missãozinha, lembrando que pra você ter acesso a isso aqui, você tem que fazer a jornada Nova Guerra, depois o Destrutor de Véus, pra ter acesso ao acampamento peregrino e falar com o nosso amigo Carl. Vamos iniciar a missãozinha, vamos ver, pega a pipoquinha aí, que a missãozinha aí, rapaz, vai demorar um pouquinho, né? Não tem pra demorar pra fazer isso aqui, vamos ver quanto tempo a gente vai gastar aqui. Eu presumo aí, né, uns 30 minutinhos, se der sorte aí, um pouco menos, show? Bom, vamos lá procurar aqui nossos compatriotas. Mas a gente consegue achar rápido aqui algumas coisinhas, né? E vamos dar uma voltinha aqui pra ver se... Eu já peguei uma vez no comecinho, raramente que no começo, né, mas... Já estamos aqui, né, não estamos uma abdoiada, né? Essas jaulas daquele engano. Tem umas plantinhas ali e tal. Só pra desencar de consciência, né? Ok, nós fazemos isso. Quase nunca tem, né, mas... Nunca tem, né, mas... Será que tem, né? Pena curta aqui, ele não sobe aqui, né? Vai, 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 aí. Bom, aqui não tinha nada, então vamos continuar indo lá pra... Tens a expectativa aí, gente, é, rapaz, junta os cristais, hein? Vai juntando os cristais aqui. Bom, aqui vamos lá fazer o... Habilitar aqui, ó. O que vocês vão fazer? Eu já vou fazer um pouco diferente aqui do meu mal. Eu vou é... Deixa eu mais vir pra cá. Entrar umas balas nele, ó. Vem cá, vem. Vem cá. Oi, oi, vem. Vem cá. Ó, uso três. Tô doar ele uma vez. Ih, não tô certo, não. Ih, corre, 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 corre. Tá braba? Oi, tá braba? Pera aí. Vou dar uma vez. Vou também recuperar, né? Ah, recuperei. Vamos lá. Volta mais... Umas segundinhas. Ok. Ei, ei, ei de novo, rapaz. Você tem que vir mais perto de mim. Você tá da árvore aqui? Oi? Calma, calma, calma. Pode ser. Só mais uma. Cuidado como defesa aqui, ó. Ele vai com ela rodando. Mais um aqui. Fazer ele ali, né? Volta aqui. Volta aqui. Isso é bem de tudo é burro, é? Ele é pior do carro. Vem. Vem cá. Ó, ela vem aqui. Mais uma. Pode não, tá? Pode não. Pode não. Aqui, aqui, ó. Mais uma vez aí, já. Eu posso fazer aqui? Eu vou todo ele na sexta vez? Calma. É só todo lá, não quero matar ele. Corre, corre, corre. Ai, penacuto. Ai, que a gente vai ativar o outro lance ali. Deixa ele travado aqui dentro. Vamos lá. Não posso errar não, hein? E... Pronto. Deixei ele ali, ó. Arra, malandro. Mesmo com isso, a gente completou um objetivo aqui, ó, tá? Que é fazer o quê? Que era... Ó, atordoar, né? Os jacumus. Beleza? Esse foi feito. Agora é só a questão de achar os itens, né? Vamos ver nada aqui. Opa. O assusto. Pensei que ia ser algum bicho ali. Aqui não tem ninguém aqui dentro. Não tem, né? Não. Agora vamos lá. E aí, tudo bem aí com você? Mais ou menos, né? Vazio aqui. Tá, vamos lá. Primeira parte que foi mais tranquilinha. Deixa eu ter mais nada. Tá, vamos lá. Aqui a gente vai matar aqueles dois carinhas que eu vou ficar lá frente. Isso aqui não mudou muita coisa não, tá? Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos chamar aqui a atenção dele. Ativando aqui, ó, o drone. Ele vai vir. E a gente mete bala dele ali, ó. Sobe? Sobe? Devagarzinho. Já deu. Não foi. Aqui igual. Chamar... Ativar o drone, ele vai vir. E ativa a mina. Beleza. Show? Agora é só dar uma zoeada aqui. Não tem nada, né? Gente, peça bem atenção. Essa mina aqui, a gente vai usar isso aqui, ó, tá? Para matar o carinha novo aí, tá? Não sei se é novo, se não é, mas... Eu não lembro de ter feito ele. Tá? Agora tem que olhar no mapa, se tem alguma coisinha aqui, né? Opa, ele tá pintando alguma coisa aqui, ó. Miserável, aqui, ó. Ah, não vejo nenhum sistema de controle. Ah, sacanagem, hein? Pô, esses dois aqui. Talvez um dos seus irmãos possa armá-lo. Aí, quietinho. Nossa, meu Deus do céu! Essa foi ruim. Eu fui... Eu fui usar aqui, até que... Peraí, peraí. Fica quieto aí. Toma, toma. Pronto. Beleza. Só que é o seguinte, gente, aqui, ó. O papel tá ruim aqui, ó. Aqui dentro, tá? É a missão de fazer lá o carinha lá, entendeu? Mas vou deixar pra fazer mais pra frente, tá? Que é aquele tal... Como é o nome dele aqui? A missão de fazer isso aqui, ó. Derrote a Sprague, tá? Sprague? Sprague, né? Vou deixar por último. Vou voltar aqui, tá? E vou voltar com a arma. Essa arminha aqui dele aqui, ó. Essa aqui não é muito bom não, entendeu? Vamos lá. Achar cachorro, achar os bichinhos lá. Vou fazer uma outra tática aqui. Porque na conta principal eu sofri demais. Deixa eu dar o carinha aqui. Vamos ver se tem mais uma coisa aqui pra cá. Não tem nada. Beleza. Ali embaixo não tem nada ali. Acho que não peguei nada, né? Aqui tem uma passagezinha. Nunca tem nada, né? Mas tá dúvida, né? Não custa nada vender aqui, né? Daqui, tem alguma coisa aqui? Não tem nada também, não. Vamos lá. Vamos lá, pela curta. Aqui não temos nada. Vou só tirar uma dúvida aqui. Que eu acho que não tem... Não ficou nada aqui pra baixo. Não. Poxa. Esse aqui é meu... Ah, tá. Esse aqui é meu inimigo. Essa é minha boleta toda. Vamos lá. Vamos ver aqui. Ahn... Tá, acho que vou usar a cinquenela. Tá ativado aqui. Beleza. Vamos lá. Agora fica a parte chatinha de ficar procurando coisas, né? No mapa, né? Tem jeito. Aqui vamos meter... Vamos meter bala. Pegar a jaqueta aqui. Show. Já melhora, né? Eu quero voltar aqui quando estiver com a arma, entendeu? Sem arma não fica muito... Ah, tem um pistão ali. Vamos lá. Tá piscando em verde, né? Tinha mais um caninho ali, né? Pessoal. Esse aqui... Venha... Venha fazer amizade comigo. Venha ser meu amigo. Esse aqui não faz parte do objetivo, mas ele ajudou bastante, tá gente? Ajudou bastante. Aqui é o cachorrinho lá, né? O cachorrinho ali. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra fazer aqui também. Quando eu volto naquele cantinho lá. O cachorrinho ali é o cachorrinho ali. Vem. Esse aqui eu matava o pessoal também. Ainda bem que essa semana aqui não tem nada assim... Chato ali. A gente tá procurando coisas, né? Deixa eu voltar ali onde eu tava. Ajuda se tem mais alguma gaiola aqui que eu passei apercebido ali. Deixa uma gaiola lá. Deixa eu usar a mochilinha aqui pra dar uma boiada. Deixa eu usar a mochilinha aqui pra dar uma boiada. Não tem mais alguma coisinha aqui, ó. Já tem muito gosto. Aqui é só baixar a água, tá? Não tem muito segredo, não. É só pegar aqui, ó. Quais são a combinação. Isso é igual a combinação, ó. Tá vendo? Tá igual. Esse aqui, esse aqui. Tá igual. Pronto. Tá vendo, ó. A combinação... Essa combinação tá mesmo daqui, tá vendo? Ah, bem, por todas as razões, vamos trocar um pouquinho melhor. E aí, o cara apareceu. Vamo lá, todos aqui no chão. Pra de voar, maldito. Quanto mais, melhor, né? Eu acho que tem uns sete desses caras aqui. Só apertar o E e tirar o véu dele. Acorda aí, meu amigo. Vamo lá. Tem uma tarefa muito árdua pela frente aqui. Os cantinhos, né? Porque tá faltando aqui, né? Tá aqui todos os meus cachorros. Qual que era mesmo? Missão? Tem um lado que eu vou deixando pra por último, né? O que tá vendo, gente? Pera aí. É aquele lá... Vai ser o último desse aqui agora, vamo lá. Ah não, esse aqui foi o... Não, tá certo, tá certo. Esse aqui eu não peguei o... Esse aqui é a mochilinha. Eu tenho que voltar aqui, né? Nada aqui, então vamo lá, gente. Vamo lá, cambada. É o seguinte ali, ó. Vamo sentar a porrada dos caras aí. Vamos aqui. Vamos só... Vamos só daqui ao menos. Mr. Kau... O bom é que se eles morrerem, é bem simples, é só ativar eles novamente, viu? Acho que aqui ficou pra trás alguma coisa, alguma coisa. Mais uma jaulinha aqui. É o moleque ali. Não dá nada pra trás aqui, né? Rapaz, não tá passando a outra? Ah, fácil sim. É o moleque aqui, né? Tá feio. Ele não pode morrer, tá? Foi? Foi. Perdeu. Tem uns cantinhos aqui, rapaz. Tem uns cantinhos aqui. Tem que olhar nos cantinhos ali também, viu? É que tem, né? Rapaz, olha que sacanagem Não tem nada aqui Achamos duas partes escondidas Duas partezinhas Bem no Esconderijo aqui Aqui embaixo não tem mais nada E vou voltar lá Faltam resgatar três carinhas Não, faltam dois cachorros e dois caras Tem mais alguma coisa pra cá ainda Olha, tem uma jaula ali Beleza, mais um cachorrinho Caramba, não é Tem mais uma jaulinha ali em cima Tem alguém aqui dentro? Não Tem sim Pra quem tem mais O rapaz é o cachorro ali dentro? Ele não viu o cachorro? E aí dog, bora lá Morde todo mundo aí Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Bom, com isso a gente já resgatamos os cachorros Tá vendo? Já foram Três lições, né? Tem que agora derrotar o carinha E só tem que achar agora dois caras aqui Tá vendo? Imortal eu não posso morrer Então é mais fácil agora Lembrando que eu tenho que voltar depois Tá aí É pra lá ou pra cá Eu acho que já consigo já voltar lá Só quero pegar a arma Ok Tem uma ropa Tem um carinha ali Pai, tô fazendo uma tropa aqui, né? Tô fazendo uma tropa pra me ajudar aqui Aqui é só o Pedal-E Tá? Tá? Ver se tem alguma coisa pra esse cantinho aqui Tá? Passar de novo aqui Nada aqui Ok Ok, nada aqui Bora Tem aquela arma Aquele É, uma arma de uma mão Duas mãos, né? Será que eu passei aqui Alguma coisa aqui Não Não tem Nada aqui Não tem Bora lá Tá, beleza Aqui eu já vou pegar a arma E vou voltar Tá Aqui temos esse símbolo E Tá Esse aqui é o da mãozinha E o de baixo E esse aqui é o daqui Opa Ok, pronto Tá vendo? Esse símbolo aqui é o de cima, tá vendo? E debaixo É esse daqui, ó Da mãozinha Fechou? Opa, a gente vai fazer o que? A gente vai pegar a arma agora E eu vou voltar Parece que tem alguma coisa maior de força de fogo para você em frente Você pode levar isso aqui? Beleza Essa arma que eu quero pegar Pra poder matar o carinha lá Pelo menos no fundo Vai ser mais fácil Ha 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 Pelo menos no fundo Pronto 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 Bom, eu vou voltar agora, tá? Que aí eu queria essa arma primeiro Que é mais fácil Pra fazer a missãozinha lá no fundo Tem mais ter gente Ficou alguém aqui? Não, né? Depois a gente volta aqui Vamos lá Agora vamos finalizar aquela parte Opa, peraí Tô confundindo Tá daqui Ali, ó Pronto Que agora vai ficar mais fácil Pra eu matar esse carro Esse sprague aí Tal de sprague Vamos lá Até daria pra fazer com uma Com a pistolinha dele Mas eu acho que aqui vai ser mais fácil Na volta aqui Eu já saio dando uma olhadinha, né? Se não ficou nada pra trás ali Se não ficou nenhuma jaula Não, ali Porque esses prisioneiros aí Faltam dois, né? Faltam dois prisioneiros ainda, meu Aí eu não sei se Se ficou tudo pra trás, né? Estamos com 18 minutos já? É, de vídeo, né? Depois aperta 2x, 3x, tá, gente? Aí a gente faz como faz vídeo sem edição Mas é bom que dá pra você acompanhar aqui Como que eu faço as missões, né? Como que a minha Alguma coisa ali pra trás Não ficou nada Talvez Ah, deve ter mais um bichinho preso lá no cara É verdade Né? Vou botar mais um só Pode dar aqui a cachorrada A Dampo está voltando É porque eu deixei pra trás o cara Que ele tá no Sprague, entendeu? Aí eu tô vindo com a tropa, ó É, rapaz Tô vindo com a tropa toda lá Fica mais fácil, né? Se a gente pode facilitar, né? Pra que dificultar? Vamos lá Voltei com Voltei aqui com o nosso Jaqueta, né? É, se eu fosse fazer aqui Eu trai sem jaqueta e sem essa arma Então aqui, ó Vou fazer o quê? Vou apertar o G E vou mandar ativar a mina aqui, ó Beleza? Ativa a mina aqui, ó Prontinho Agora vamos procurar essa tal de Sprague aí Aí, Sprague Cadê tu? Vou salvar aqui pra tu carinha Beleza? Volta mais um Cadê o Sprague? Tá ali, ó É, seguinte, gente Vai ter uma mina no chão O lance pra derrotar ele É você Ativar a mina, tá? Vem cá aqui, ó Ó, a mina ali Aperta o G E ativa a mina lá, tá? Ó lá Certo? Eu não sei o que ela está carinhando Mas eu não tenho que deixar ela Vai morrer Oi, brabo Rapaz Vou usar o culinho aqui Vem, meu Vou fazer sem Eu não posso morrer, né? Chupagem, viu? Tá bem, gente Ó, tá bem Ó, tá bem Ó, tá bem Ó, tá bem Ó, ativou essa mina aqui A vida menor Vai tomar um choque aqui, ó Aí você vai pular Opa Vai ativar ali, ó Deixa eu ativar primeiro ali Aí você desce aqui, ó Aí vai tomar um choquezinho ali, ó Já foi um Um desses Mentores desses aqui É isso aí, né? Deixa eu ativar mais um aqui Pera aí Vai dar um pro chão aqui, ó Ó, tá O que é que tá o G? Vai ativar aqui, ó Beleza? Ai, tá aqui Bicho aqui Ai, caçote Deixa eu ativar aqui Ó, atirou aqui, tá? Uma coisa, vai Vê se ele vira pra cá Aí vai pular o chão Aqui, ó Vem pra cima de mim Vem, vem Vem, tem os guardiãozinho dele ali, ó Vem pra cá Vem aqui, ó Tem um raio aqui no chão, ó Aqui tem raio, ó Vem, vem, vem Ai, toma o raio Ativa o raio dele, hein Aí Aí Colou Agora toma o raio, ó Aí, pronto Agora é a sua chance Agora é só vim aqui, ó Cadê essa desgraça? Ah, tá aqui Vem cá Não Peraí, tem que ativar o outro Eita, peraí Vamos ativar mais um pra casa Aqui, ó G Ativa esse aqui Deixa ele vir pra cima, entendeu? Porque você tem que tirar aqueles Tipo um sentinela que ajuda ele, tá vendo? Faz essa peste Vem pra cá, viu? Corre daí Vem cá Aí Vem pra cá Corre, gente Corre, gambada Aqui, ó Ativa uma armadilha, tá vendo? Vem, vem cá Rapaz, o bicho joga um Não é o míssil dele ali Vem Vai pra cá Vem pra cá Vem pra cá Rapaz, deixa ele vir aqui, ó Esse louco aí Cadê? Aí, agora ele tá aqui, ó Venha, venha Aqui, ó Raio no chão aí, ó Deixa eu atirar ali Acerte Ui, eu vou Ai Ai Só quase morri, né? Você vê? Aí Ai, esse míssil maldito Cadê? Vou ativar de novo Um aqui pra cá O bicho tá chato agora, viu? Cadê? Tem que vir, tem que vir aqui, ó Tá vendo? Vem cá Pula aqui Não tá vindo aqui em cima não? Olha Deixa eu ativar E aí Vou ativar outro lugar Pera aí Parece que não foi Deu certo ali Vou ativar uma outra mina no chão aqui Vamo lá galera Pode achar uma outra mina aqui no chão Vou ativar essa aqui tem outro aqui em cima, aqui ó, ativar, aciona aí, deixa a peste vim vem cá doença ah tá, esqueci desse detalhe, vou usar o 3 nele aqui ó, vou usar o 3, ah, usar o 3 e atirar o véu esqueci desse detalhe, ah, é só usar o 3 ali, aí falha nossa, ah, nossa, eu já tinha tirado todos os escudos dele depois que você tirou todos os escudos, gente, esquece, esquece de fazer isso, tá, aperta o 3 aí eu falei, ué, contou aqui que esse bicho tá, agora deixa eu só achar mais um, salvar mais alguém, né mais um, aí, pronto, ó, já completamos tudo, gente, ó, tá, agora é só terminar a missão e não morrer, beleza? tá aqui, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá pela curta, essa foi boa, esqueci desse detalhe aqui é que foi tão rápido aquela hora lá, que eu achei estranho, falei, ué, mas o bicho não tá tomando choque eu não vi, porque ele tomou um choque, eu não vi, entendeu aí falei, mas aí você tem que usar o 3 pra tirar o véu dele, é, acontece, a gente esquece, né vamos lá, agora é só quebrar lá, o pula-pula lá, o mundo inteiro aqui, gente, bora pô, você queria me ajudar? Achei não, né, vai ficar lá no fundo, vamos lá vamos lá, agora vai finalizar a missãozinha lá agora é uma partinha, antes era mais fácil, agora ficou um pouquinho mais dificultoso porque precisa usar uma atilharia pra tirar lá o negócio dele, mas vamos lá faz parte, né, só deu tela azul naquela parte finalzinha lá, vamos lá mas bom que já fizemos tudo aqui, já, né eu dou sorte nessa conta verde, na conta principal, nem sempre, vamos lá isso é o que ficou mais fácil, né, gente, ficou a jaqueta, né, usando essa arma aqui, ficou mais de boa, né ainda bem que eu achei, achei tudo já no, no jogo, né, então ficou mais fácil tu lembra, ati, pega o, aperta o G, ativa a mina, ele vai tirar perto da mina, aquele spreg, aí vai tirar aqueles, aqueles guardiãozinhos que ficam lá, deixando ele invulnerável, né aí depois que você desativou tudo, na última parte você tem que usar o 3 lá, né, que é isso aqui, ó, tá pra poder atuar ele e tirar o véu, tá olha essa parte que faltou ali como a gente não edita o vídeo, né, então você vê que tem, às vezes também a gente erra, né beleza, vamos lá vamos tacar ali pau ali agora é só fazer com calma ali, pra não morrer, né bem que é difícil morrer, sabia, gente, é bem difícil, é bem 1, 2, 3, 4, 5, tá bom, tem bastante bicho pra ajudar aqui, ó isso é calmo infelizmente gente, gente, a gente vai fazer essa missão toda, toda, toda semana, né a gente vai correr lá pro buraco dela, vamos ver que essa desgraça vai aqui ó uma cambada agora é hora de essa arminha quebra o cara, né o pézinho dele aqui eita, pra minha frente ó, ficou vulnerável, o que a gente vai fazer agora? vamos procurar ali, ó isso aqui, tá pra dar um tiro, porque agora antigamente não tinha isso, que eu lembre, tá uma mira aqui, ó pra deixar ele ó, tirou pronto agora ele tá o pézinho agora o pézinho o pézinho é o pézinho de volta pro baixo, vai ó, tirou pro vulnerável, né vem aqui, sobe tem outras torrentes Eita, oito! Eita, que to doido! Tem outras corretas ai, tá gente? Eita, quem errei? Eita, pegado pro lado, vamos jogar pro lado. Pede de judiar de mim! Eita! Que que dá, que que dá! Pera curta! Cadê? 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 Cadê a peste? Cadê? Oxi, aqui. Pronto. Agora foi um pouquinho mais rápido isso ai, né? Eita, eita, mas só tá na frente gente. Um pouco vulnerável, sobe aqui. Se eu fizer rápido, eu não preciso nem me preocupar muito. Tanto que ele pega o negócio no chão. Ali, cadê? Foi? Ele errei? Tá ali na outra, né? Tem um delayzinho aqui, ó. Deixa eu achar a outra aqui, ó. Tá ali a outra. Fiquei esperto agora, rapaz. Deram uma inteligênciazinha pra ele, ó. Vai ser rei! Rapaz! Agora vai. Agora vai. Agora vai pra eu tirar. Tá ali. Tá ali. Não é brincadeira que eu errei duas vezes. Hehehehehehe. Tá doido. Manda aquele inimigo ali, vai. Puta aqui se repõe. Vamo lá. Vamo lá. Vai filho, pronto. Agora não vou errar mais. Aí você é muito que tá. Vamo. 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 Puta, sério? O mesmo que me derrubou? Eu segurando o negócio? Aí, você sai da frente, gente. A gente tá atrapalhando, gente. Ah, meu Deus do céu. Dá licença. Dá licença. Puta lá. Aí. É que eu morro aqui. Pronto. Agora sim. Até que fim. Pronto. Pronto, gente. Acabou a missão. Agora só ir embora sem morrer, né? Acabamos que era doce. Tudo impressionado. Bora, turma. Tudo, né? Tudo feitinho? Completado? Beleza. Tudo agora pronto, ó. 105 pontos. É, rapaz. Agora corre. Ponto, gente. Demorou um pouquinho mais do que imaginava. 32 minutos? É, faz parte, né? E essa parte que demora um pouco mais é aquela de tirar o véu do Sprague, né? Sprague, Sprague. Show. Então esse aqui foi o nosso vídeozinho de fazendo a missãozinha aí, completando ela. Você vai gastar mais ou menos, tipo, mais ou menos meia hora, né? Eu gastei aí 33 minutos, né? Você vai gastar um pouquinho menos, agora já sabe a manha, né? Eu preferi pegar a arma, voltar, né? Pra poder fazer com mais calma aquele bichinho lá. Ih, bora. Pô, não esquece de deixar o likezinho no vídeo, se inscrever no canal também, né? Se eu encotei aqui, tá? E lembrando aí que em breve a gente vai trazer aí o conteúdo de outro jogo também. Se prepara, vai. Vai ter canta boa aí. Falou, gente? Deixa o like no vídeo. Aproveita com esses pontos aqui. Você vai estar trocando pelo cristal ou por outros itens aqui no nosso stick, né? O stick, não. Ticker. Ticker. Deixa eu mostrar aqui se a gente tiver aqui, né? Eu prefiro pegar os... Pegamos todos os pontinhos aqui, né? Pegamos todos os pontos, 105 pontos aí, ó. Beleza? Você pode vir aqui, ó. E essa transição aqui é chatinha, né? E com isso a gente completou toda a missão aqui, 100%. Beleza, aqui, ó. Tá? Tudo 100%, ó. Concluído, 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 tá? Daqui... Semana que vem tem mais missãozinha dessa aqui. E vem aqui no... Chipper. É chipper. Chipper. E aí eu vou vir aqui, ó. Já tem os... Tem isso aqui. Tem a navezinha também, quem quiser. Mas eu vou pegar aqui um cristal ambar. Falou? Eu prefiro o cristalzinho aqui. Aí quando tiver sobrando bastante ponto aqui, eu pego isso aí. Falou, gente? Deixa o like no vídeo. E até mais. Valeu. Tchau. Tchau.